Moradores se unem e fecham uma rua. Vigilância 24 horas em uma guarita. O investimento em sistemas de segurança movimenta o setor. É o contra-ataque pacífico e possível do cidadão que não quer ser mais um número nas estatísticas. A loja fica no centro de Brasília. O local privilegiado não afasta os bandidos. Veja essas imagens. De madrugada, um jovem tenta abrir a porta. Força a entrada. De repente, toda a vitrine quebra. Pedaços de vidro voam longe. O criminoso entra, pega o que consegue e sai correndo. Esse outro rapaz observa o movimento da rua. Olha para um lado, mexe na fechadura e consegue abrir a porta. Sabendo que o estabelecimento tem alarme, ele se abaixa. Está atrás de dinheiro, mas não encontra nada e foge. Foram dois arrombamentos em menos de 15 dias. Suzana já não suporta mais viver com medo. Tive de prejuízo nessas duas vezes agora que arrombaram, com tudo que quebraram. Cerca de 10 mil reais. Mas e se isso acontecer agora de dia, que é o que tem acontecido? A mão armada com um colaborador aqui trabalhando, com uma cliente minha aqui dentro? Eu estou com medo, que é uma coisa que eu não admito eu ter. Porque são agora, são seis chaves que eu tenho, seis situações de trancamento aqui da loja. Para poder fechar a loja ou abrir a loja é tempo suficiente para eu ser, especialmente na saída, para eu ser assaltada com um revolver na minha cabeça. Mesmo cercada por equipamentos de segurança, a loja ainda é alvo da criminalidade. A designer não vê mais saída. Se você me perguntar o que eu quero, eu quero parar. A segurança privada também ganhou clientes assíduos nos bairros residenciais. Essa médica instalou 16 câmeras em casa. Mesmo morando em um condomínio fechado, ela não se sente segura. Somos bidributados, porque nós já pagamos o governo para termos esse serviço, a segurança, que é essencial. E temos que pagar condomínio caríssimo para manter vigilantes. E as câmeras, o custo das câmeras, no meu caso, sai em torno de dois mil reais mensal para ter esse serviço. O sistema permite que ela visualize qualquer câmera por meio de um aplicativo no celular. Mesmo com todos esses cuidados, ainda tive problemas inúmeros. Mesmo vendo, mas não consegui impedir coisas ruins acontecerem. Nessa quadra, no Lago Sul, bairro nobre de Brasília, os moradores se uniram para construir essa guarita e tentar inibir a ação dos bandidos. Para o especialista em segurança pública, essa é a tendência para o futuro, já que o Estado não consegue estar presente em todos os lugares. O Brasil já é o segundo país mais violento da América do Sul. Só perde para a Venezuela, que é um país que está em crise. A situação no Brasil, da violência, da segurança pública, está chegando à beira do caos. A vigilância aqui é feita 24 horas por dia. Os porteiros trabalham em esquema de plantão e acompanham todos os carros que entram e saem por aquelas câmeras. Ainda existem as rondas que os motoqueiros fazem durante o dia e durante a noite. E acredite, mesmo assim, os assaltos ainda acontecem. O ladrão não tem medo nenhum de vir aqui. Não é porque aqui tem uma segurança, porque aqui tem uma câmera. Isso não representa nada. A gente vê quantas imagens de câmeras de segurança todos os dias na TV. Imagens de prédios, de casas registrando mortes, registrando todo tipo de coisa. São apenas imagens. Elas não resolvem nada. Elas apenas registram a violência. O próprio presidente da Associação de Moradores já teve a casa furtada duas vezes. Ele agora repensa o investimento feito na quadra e acredita que a saída é ficar em estado de alerta a todo momento. A gente tem que criar uma cultura de segurança. Mobilizar os moradores no sentido de que um vigie o outro. Um ajude a vigiar a casa do vizinho. Porque é impossível vigiar tudo ao mesmo tempo. Ainda que a gente cubra 100% da área pública e da área particular da quadra com câmera, ninguém consegue monitorar a câmera o tempo todo. Ninguém pode viver na frente de um monitor observando tudo o tempo todo. A insegurança cresceu e cada vez mais o setor de segurança privada no país lucra com isso. Em 2002, o faturamento dessas empresas foi de 7 bilhões de reais. Dez anos depois, esse número saltou para 36 bilhões. Nilson faz parte dessa fatia e inovou. Ele trabalha no mercado há mais de 10 anos e percebeu que investir em um vigilante para cuidar de uma loja ou residência não valia mais a pena. A tecnologia conseguiu aliar segurança, praticidade e economia. Hoje, o forte da empresa é a vigilância eletrônica. A grande vantagem, na verdade, é o preço. Para você manter um vigilante 12 horas da sua empresa, sabe de um feriado durante o dia também, para não ficar desprotegido, você vai pagar 15 mil por mês. Se você contratar uma segurança eletrônica, dependendo da complexidade da tua empresa, ele varia de 150 reais até 2.500 reais por mês. Nessas salas, os funcionários trabalham dia e noite monitorando todos os sistemas. Quando o alarme toca em algum estabelecimento, a ocorrência chega em tempo real aqui na tela do computador. Caso haja alguma violação, alguma coisa, a gente vai ligar para o cliente que pode ser algum erro, né, que ele entrou e esqueceu de ativar o alarme. A gente liga para ele, para saber se é ele mesmo que está no local. Recebi a desativação aqui desse alarme, eu estou ligando para saber se está tudo ok no local. Tudo ok, né? Me confirma a senha verbal, por favor. Certinho, senhora Flávio. Tenha um bom dia, até mais. Tchau, tchau. Mesmo assim, a gente tem, em média, 5 ocorrências por mês para 600 clientes. 20 anos da segurança pública sendo degradada no Estado e a gente chegou num ponto em que a sociedade não aguenta mais. Acabou. Mas você pode acompanhar os nossos programas na internet. O endereço é tvjustiça.jus.br. Lá você pode assistir as edições do Repórter Justiça. Eu volto na semana que vem quando a gente vai falar sobre a Copa do Mundo. Está chegando. Até lá. Tchau. 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 Tchau.